Bom, além de enviar por e-mail, você tem outra opção que é incorporar ela no seu blog, tá? Então você vem aqui em mais ações e incorporar. Então aqui já tem um código em HTML. Então quem entende de HTML certamente nem precisa estar vendo essas coisas aqui. Eu vou ensinar uma outra forma de incorporar. Então eu copiei esse código aqui e daí vamos entrar numa página qualquer aqui. Deixa eu entrar aqui no Word, tá? Então eu estou entrando aqui no Word só para vocês terem uma ideia de como funciona isso. Então eu vou colar isso aqui. Então esse é um código HTML. O que tem aqui é um endereço eletrônico, estão vendo? Esse endereço que está entre aspas aqui é o endereço que leva para o formulário. Então eu vou copiar esse endereço aqui. Então quem sabe mexer HTML e usa HTML. Esse é o endereço. Então qualquer local que você colar esse endereço, ele vai levar para o formulário, tá? Então vamos ver como isso funciona. Vou copiar isso aqui de novo, ó, copiei. E vou entrar num navegador aqui, ó. Vou entrar aqui num outro navegador. Se eu colar isso aqui aqui, ele vai para o questionário, ok? Então eu vou fechar aqui. Quando você for colar no teu blog ou em qualquer lugar, basta você colocar no blog. Então eu estou aqui entrando no administrador do blog, tá? Vou entrar aqui por último, colocando aqui por último. Aí você coloca aqui, responda aqui, vamos supor, né? Aí você vai selecionar isso aqui. Vamos inserir o link. Deixa eu clicar em visualizar aqui. Então tá aqui, ó. Se você clicar aqui, ele vai para o questionário, tá? Quem tiver dificuldade de entender o que eu estou fazendo aqui, dê uma olhadinha no blog Help aí do... da comunidade que ensina como você mexe no painel da administração. Mas o conceito é esse. Se você roubar aquele endereço eletrônico, você faz o que você quiser para inserir em blog, ou site, ou e-mail, ou onde você quiser. Manda o endereço para onde você quiser.